Olá, bom dia, terceiro ano é da Escola Monsanto Nino. Hoje nós vamos estar vendo uma breve revisão sobre a construção da democracia, tá bom? Justamente já pensando na nossa próxima semana que vai acontecer as avaliações, para isso é necessário que nós possamos estarmos adentro sobre os assuntos que nós já debatemos, tanto em sala quanto durante as nossas aulas virtuais, tá bom? Para que nós possamos ficarmos atentos aos conteúdos. Então, gente, sou o professor Romário e vamos iniciar nossa aula de hoje. Início da democracia. Antes do surgimento da democracia, o regime político grego era controlado pelos grandes proprietários de terra. Este privilégio, o privilégio e o nascimento eram os critérios para que as instituições políticas fossem organizadas nas mãos de uma minoria, ou seja, a minoria que tinha um poder aquisitivo de dinheiro exorbitante. O aparecimento do ideal democrático, aliás, com o aparecimento do ideal democrático, essa minoria perdeu lugar para a figura de um cidadão capaz de argumentar, fazer escolhas, criticar concepções e defender perspectivas, que é justamente o que a democracia nos oferece. Essa oportunidade, mesmo sendo de uma classe social mais baixa, você também ter o poder de voz, você também ter o poder de opinião. Esta é uma das grandes características da democracia. E aí nós temos, primeiramente, é necessário nós entendermos também o conceito de política que está ligado totalmente à democracia. É através da democracia, através da política, que nós conseguimos melhorar, como eu poderia dizer, nós podemos melhorar de forma conjunta o nosso país, a nossa localidade, enfim. Na conversa diária, a política tem diferentes sentidos. A referência à política da empresa, da escola ou da igreja, tem em vista a estrutura do poder interno dessas instituições. Neste caso, esta política está ligada à questão de poder, à questão de hierarquia. Também, algumas pessoas levam no lado pejorativo, que muitas das vezes confunde-se com a palavra politicagem. Política, ela é de suma importância, ela vai sempre existir nas sociedades. Política é o ato que as pessoas utilizam para que possam estar praticando a corrupção. Já é algo totalmente diferente, algo totalmente distinto. Mas o que é a política? Ela é a ciência da governança de um Estado ou nação, e também uma arte de negociação para contabilizar, aliás, compatibilizar interesses. Então, a política, no viés até dicionário, ela vai ser isso. É uma forma de organização, é uma forma de governo, é uma forma de você estar exercendo um papel de poder. O sistema político é uma forma de governo que engloba instituições políticas para governar uma nação. Monarquia e república são os sistemas políticos tradicionais, que é o que a gente veio até, inclusive, que o nosso Brasil passou a vivenciar, tá bom? Num significado mais abrangente, o termo pode ser utilizado como conjunto de regras ou normas de uma determinada instituição ou a forma de relacionamento entre diversas pessoas para atingir um objetivo comum. A política de trabalho de uma empresa, por exemplo, sempre é definida pela sua visão, missão e valores e compromissos com os clientes, tá bom? Não liguem para os latidos de cachorro. Neste texto, pessoal, neste slide, nós também podemos estar destacando, a gente viu muito, a relação de poder e força, tá bom? A política trata das relações de poder. Poder vem ser a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. Nesta questão do poder não estar ligada a um poder físico, mas geralmente um poder ideológico. Para que alguém exerça o poder, é preciso ter força, entendida como um instrumento para o seu exercício. Para que você possa estar praticando o seu poder, você precisa ter autoridade. E esta autoridade, ela vem ser através da força. Força esta que, muitas das vezes, em sua grande maioria, não é uma força física, mas sim uma força ideológica, uma força pautada pelas leis, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Se, numa democracia, um partido tem peso político, é porque tem força para mobilizar certo número de eleitores. Então, aqui no caso, este partido, ele não precisou de uma força física, mas de uma força ideológica para que ela possa conseguir um determinado objetivo. Vimos também a questão da institucionalização do poder do Estado, que vem ser uma forma de organização de poder nascida, do fato dos homens quererem deixar de obedecer a outro homem, passando a obedecer a uma instituição ou a uma abstração. No caso, por exemplo, não se obedece ao policial em si, mas se obedece à polícia, à instituição policial como um todo, tá bom? Então, a partir do momento que um policial necessita fazer o seu trabalho, ele vem em nome da instituição. Então, nós obedecemos o poder de polícia, tá certo? Só mais dando uma pincelada aqui, também, algum ponto que nós precisamos estar vendo na nossa avaliação. Pronto. Ao longo da história, foram adotados os mais diversos princípios de legitimidade de poder. Nos Estados teocráticos, o poder legítimo deriva da vontade de Deus. Nas monarquias hereditárias, é transmitido de geração e mantido pela força de tradição. Nos governos aristocráticos, apenas os melhores exercem funções do mando. O que se entende por melhores varia conforme o tipo de aristocracia. Os mais ricos, mais fortes, da elite do saber, como Platão desejava. Na democracia, nasce do povo. Então, gente, vai ser isso, basicamente, a nossa revisão, tá bom? Nós temos, inclusive, uma semana para que nós possamos estarmos aprofundando os nossos conhecimentos. E eu desejo que vocês possam não somente estar ligados nesse slide, mas vendo também os assuntos que nós já vimos nas aulas passadas, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e bons estudos para vocês, tá certo? Um forte abraço, galera. Até a próxima.